Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo. E eu tô aqui com um tutorial super rápido, super fácil pra você que quer aprender a colocar esse relógio gringo no seu notebook, mesmo que ele não seja um Macbook, mesmo que ele não seja da Apple. E vamos lá gente, vamos aprender? Olha que lindo que fica esse relógio, gente. Vamos lá, é bem simples, tá? Eu quero ensinar pra vocês, porque assim como eu gostei, vocês também vão adorar. Então gente, o processo é bem fácil, vocês vão entrar no navegador de vocês, vão entrar num site chamado flicklo.com, eu vou deixar anotado aqui no vídeo, o nome do site é flicklo.com. Aí ao entrar nesse site, ele já é o programa do reloginho, vocês vão instalar, tá? É simplesmente um programa, aí vocês vão escolher for Mac ou Windows ou iOS. Como a gente tá trabalhando aqui com Windows, for Mac ou Windows, tá? E aí você vai, download for Windows, clica em download for Windows, se a sua máquina for Mac, você clica em Mac. Aí ele vai fazer o download aqui, aí você vai colocar abrir quando estiver concluído. Daí ele vai estar com a pasta zipada aqui, só que o meu já está instalado. Então o meu já foi extraído os arquivos, mas a sua pasta zipada você vai excluir os arquivos, tá? Aqui, vai essa parte aqui falando, extrair tudo ou executar. Aí eu coloquei em extrair tudo, tá? No meu caso, como já está instalado, eu vou executar. Aí vai vir um reloginho. Aí você aceita isso aqui. Vai vir aqui esse íconezinho aqui embaixo do reloginho, tá vendo? Opa! De novo aqui que eu cliquei errado aqui. Vai vir esse ícone aqui do reloginho aqui embaixo, tá vendo? É que o meu já está instalado, gente. Então, eu vou lá mostrar para vocês. Ó, abriu aqui no cantinho. Onde vocês vai abrir assim também, tá? Aí você vai configurar. Você vai em configurações e vai configurar o tempo que você vai aguardar, tá? Para ele aparecer. E aí você vai visualizar. E ele vai aparecer. Tá legal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em curtir e se inscrevam no meu canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Abertura